e esse pessoal é um pedo eu vou fazer um vídeo para não ficar também tão delongado só do pé do mabolo tá esse é um mabolo da felipinas esse daqui é um caimito de bico verde caimito verde de bico e esse daqui é uma pinha é uma nunácia que ela fica com roxo um pouco menos intenso do que escomoza red que é dos aztecas né então ela tem uma rocheado um vermelho né não é nem tão roxa ela é um vermelho não sei como fica a imagem no vídeo só que a polpa dela é branca então ela é mais madura ela fica mais vermelha só que a polpa é branca a escomoza red roupinha dos aztecas ela fica avermelhada por dentro né roxa por dentro isso daí essa daqui é a fruta cérebro para quem não conhece tá da vermelha existe da amarela também eu tenho ali essa tem um sabor um pouco de morango com kiwi alguns relataram aí e ela lembra mesmo morango já ia falar que ela né da minha opinião própria ela é um morango lembra um pouquinho sim do kiwi também ela é bem enrugadinha fica frutos maiores sim tem muda dela disponível aí para vocês mabolo da variedade grande tá vendo os mabolos maiores tá vendo ele fica fica a casca mais escura tem muito mabolos aqui não tá bom mas ó tem mabolos são grandes com a casca um pouquinho mais escura e esses mabolos são esquisitos porque assim é difícil ele tem um ponto certinho de comer ele não é aquela fruta que segura na prateleira por muito tempo é diferente desse daqui ó esse é um mabolos de uma cor vibrante mais intensa e olha a diferença esse é um mabolos mais grandes um pouquinho verde ele não tá um pouquinho mais de vez ele é bem peludo é e esse é um mabolo esse tem semente tá ó para vocês verem aqui um amassado que eu trouxe para vocês verem ó tem as sementes dentro agora eu vou cortar aqui um bem madurinho legal esse maiorzinho desses aqui eles são achatados tá tem um pêssego que eu não vou me lembrar agora de imediato para falar para vocês que ele é assim só que ele não tem esse pelo pêssego comum tá então nome desse pêssego esse mabolo ó ele não tem a semente tá vendo o sabor é de docinhos para crianças chiclete sabe lembra muito chiclete lembra melão melão caipira é e tem sabores assim que vai percorrendo nas lembranças entende então é um fruto que eu gosto lembra banana um pouco da banana da banana mas quando eu falo essas frutas não a não gosto de banana não vou gostar de uma bola não é assim são notas né respectivo as lembranças e é um fruto bom é um fruto gostoso é uma massa mais seca não é igual jatubá ela é uma massa assim maçuda né só que é uma massa é como fala úmida tá fácil de morder de consumir né enquanto eu mordi e fui falando com vocês eu já degustei engolindo ela é fácil de de degradar a boca não embosca na nossa só da boca com o jatubá mas lembra um pouquinho do jatubá também ele tem um cheiro de melão caipira maduro com um pouquinho de jaca sabe é difícil é muito relativo tá só tô fazendo um pouco aí da lembrança aí mas não é fácil não porque vai remetendo muitas notas cada vez que você sente o aroma é muito perfumado é um fruto maravilhoso então tá aqui uma bolo esse é o sem semente ele é enxertado tá é eu preciso fazer umas tentativas de enxerto dessa variedade aqui porque esse não dá semente só que ele é mais gostoso diferente pessoal desse mabolão aqui que tem a semente ele não é tão gostoso assim não só que aqui ele já tá passado tá ele escureceu um pouquinho ele já tá passado agora agora que eu não vou abrir ele porque ele tá muito verde para poder mostrar a cor dele verde mas ele escurece no ponto de maturação dele tá esse daqui não ele fica vibrante dessa cor alaranjada meia avermelhada assim com esses pelinhos aqui ó você pegar assim e tem essa polpa que eu quero mostrar de perto para vocês e a massa que eu falei né que era maçuda mas é saborosa que aroma que sabor vale a pena dessa do uma bolo sempre tem muda tá já faz alguns anos que eu trabalho com uma bolo e eu tenho o mundo dele aqui e agora eu vou falar aqui da jujuba chinesa essa jujuba chinesa ela tá num ponto de maturação um pouquinho passada tá ela fica ela fica assim por dentro ó com aroma de banana madura com muricy né muito gostosa quem gosta da uva japonesa ela tem é da mesma família tá ouva japonesa e ela fica um pouquinho aí do sabor parecido um pouquinho de banana muricy tem gente fala que tem cheiro de coquinho macauva ela tem um cheiro forte diferenciado exclusivo dela né e essa é a jujuba indiana eu falei chinesa mas assim essa é indiana eu tô confundindo que a chinesa ela não chega a ficar nessa coloração quando passa porém na china existem diversas variedades de jujubas e as jujubas começam a ficar às vezes bem escura vermelha bem grandes ovaladas redondas então eles têm coleções de jujubas essa é uma jujuba indiana tá essa é uma jujuba indiana que ela tem fase de maturação desde verde no pé quando ela cai e quando ela vai ficando passa cada dia que cada dia que passa ela fica em ela vai dessecando cada vez mais eu tirei até da sacola olha como que ela tá molhada que ela vai evaporando esse líquido de dentro dela e vai ficando essa massa mais concentrada em sabor e a doçura também então esse é um diferencial e a muda dessa dessa dessas jujubas desse mabulo eu tenho disponível para quem quiser mas eu quero apresentar para vocês que não conhece né então fica a dica aí as frutas aqui aqui que eu trouxe a gente já tem um certo tempo conhecendo elas né a gente até quer fazer molho alguma coisa assim para para vocês levarem experimentar isso daí né em forma de sorvete em forma de calda isso é muito importante e a gente vai apresentando essas frutas diferentes aí para vocês sempre né as mudas também eu tenho disponível aí para quem interessar assim quando a azteca red aquela pinhas usa a azteca vermelha essa é uma outra variedade que ainda a gente precisa catalogar ela porque ela tem a roupa branca é um pouco diferente e o abil esse é o caimito green que é o abil ó ele tá maduro ele fica dessa cor olha que coloração incrível doce fruto doce vale a pena e tem finalidade comercial então para quem queira plantar ela para a mesa para servir aí na no mercado de frutas ele tem muito tempo gente um grande abraço para vocês vou ficando por aqui e até o próximo vídeo tá e aí e